O Cãozinho Sass Reconhece esta vareta? Claro que não! É a vareta com a qual seu cachorro estava brincando hoje de manhã Ah! É, sabe, os cachorrinhos se contentam com qualquer... Bosta! Por exemplo, com o tapete da minha sala! O que a senhora quer dizer? Que encontrei esta vareta perto do tapete da minha casa! E que o tapete da minha casa estava todo raro! E que em cima do tapete da minha casa tinha... Bosta! Vou matar a vassourada do seu c... Olha que bela valentona! A senhora não sabe ao que se expõe... Se ousar tocar em um só pelo do Sass Eu... Como pode, né? Bem, dizem que todas as coisas se parecem com o dono Onde se meteu o Satanás? Escuta, Nho-Nho, você não viu por aqui o Satanás? Naa-Nho! Adon-Nho-Nho-Nho-Nhe-F-S! Você também não gosta dele, á? Vamos brincar de espada X? Não! Eu peguei essa varinha Josh! Bora Josh! É a varinha mágica da Xuxa do 71! A Srta do 71 não é Xuxa! AAAAA! Então por que você acha que ela estava agora mesmo evocando o dia? E eu mesmo escutei com os meus próprios PINHAS Vem a casa de nós, vem a casa de despego Era assim que ela falava Tchau mesmo Pode ir, vai, pode ir porque eu não preciso mesmo de você pra brincar de espadachim porque eu posso brincar sozinho E ele mata O que foi, Xaxi? Que eu encontrei a varinha mágica da bucha do 71 Muito bem, faça desaparecer a fila Não é varinha mágica não, bosta Atômica Que bosta, hein? A do... Satanás! Satanás! Vem a casa, Satanás! Olha, Xaxi, por acaso você não viu por aqui o Xaxi? Eu falei com você, responda! Não sei O que deu no Xaxi? Ele teve um piripiri Era verdade o que você disse, Nhonho? Que bom que você voltou, Satanás! Foi difícil! O que aconteceu? Papai! O que acontece? O de sempre, mas eu resolvi sujar Você deve se concentrar Ui, essas crianças me tiram do sexo A senhora disse bem, eles não são mais que isso, crianças Ele não passou por aqui? Quem? Meu cachorro Ele escapou outra vez Eu vou procurar Presinto que estou começando a amá-lo O PROCESSOR NANI